Uma pergunta aqui, um desafio que eu lanço para vocês, né? Será que a qualidade tem um custo? Pensa um pouquinho nisso, né? Se você quiser, você para o vídeo aqui e tenta rabiscar no papel, quais seriam os custos envolvidos aqui na qualidade, né? Pensou? Então vamos pensar que primeiro que a gente pode pensar numa categoria aqui de custos quanto aos custos da conformidade. Ou seja, o custo que eu tenho para fazer, para criar um produto de uma maneira correta, criar um produto aqui com um menor número de erros possíveis. Então a gente poderia pensar em duas grandes categorias, que seriam aqui, subcategorias, desculpa, que seriam aqui os custos da prevenção. O que seriam esses custos relacionados com prevenção da qualidade? Então quando você treina uma determinada pessoa, né? ou um grupo, tem um custo esse treinamento, né? Então você manda os seus funcionários realizarem cursos de pequena duração, média, até mesmo longa duração, para que? Para capacitá-los, para evitar que ocorram problemas. Mas não são só esses custos aqui relacionados ao treinamento, né? Você pode ter alguns custos relacionados à documentação dos processos envolvidos na qualidade, né? Então quando você cria manuais, quando você adquire normas, né? Você está gastando para documentar o seu projeto, né? Mas também você pode pensar em custos aqui relacionados à prevenção, como por exemplo, custos que você tem com os equipamentos, né? Então você vai comprar equipamentos aqui que vão te auxiliar na medição dos processos e por aí afora, né? Então isso aqui são os custos de prevenção. Além desses custos de prevenção, a gente poderia pensar também em custos aqui de avaliação. Então como assim, né? Olha, eu vou verificar se os processos que eu defini, se estão funcionando adequadamente, né? Então posso pensar aqui em testes. Ah, eu vou realizar testes aqui com o meu... Vou usar no meu processo ali de fabricação. Eu vou gastar, vou pegar aqui algumas amostras, né? Ou de repente eu vou realizar, assim, esses testes de avaliação em ensaios. De repente alguns ensaios que são realizados são ensaios que levam à destruição do produto. Ensaios destrutivos, né? Então toda a parte, assim, de avaliação do que foi criado também tem os seus custos, né? Bom, esses aqui, os custos de prevenção e os custos de avaliação, então são duas subcategorias de custos que estão relacionados com os custos de conformidade. Ou seja, aquilo que você gasta para assegurar que o seu produto ou serviço não tenha defeitos. Além dos custos da conformidade, tem uma outra categoria de custos, são os custos da não conformidade, que a gente vai falar num próximo vídeo.